Olha, eu vou te contar, Brasalto tem um pátio com tanto carro, aqui tem de tudo, hatch, sedã, tem utilitário, tem Kombi, tem caminhonete, gente, tem um monte de coisa. E se você quer pagar barato, aproveita. Esse daqui é um Ford K, olha só que oportunidade batendo na sua telinha, com vidro elétrico, trava elétrica, alarme, única dona, ano 2010, por R$ 18.900, tá bacana. Outra opção tá aqui, um Polo, Polo Hatch 2006, 1.6, ele é flex esse carro, completinho por R$ 25.900. Agora a oportunidade do dia tá aqui, olha só, esse é um palio, olha só o que tá escrito no vidro, parcelinha, 48 parcelinhas de R$ 450, sabe por quê? Ele é 2004, o carro tá bonito, aproveita, sem nada de entrada. Brasalto.com.br você confere todo o estoque. O telefone dessa loja é 3014-5211 e o endereço é Toaldo Túlio, número 3380. Carro bom e barato é Brasalto.